Boa noite, vamos começar aqui. Obrigado pela presença de todos. Bem-vindo a mais um webinar da Global Trust. Nossa ideia é sempre trazer temas pertinentes, interessantes, estar de olho no que está acontecendo no mercado, não só para quem quer viver em Portugal, mas também para o investidor. E dessa vez nós vamos focar um pouquinho, o que nos motivou esse webinar, que foi a recente declaração do primeiro-ministro de Portugal, no dia 2 de outubro, agora recente, anunciou o possível fim do benefício fiscal para residentes não habituais, isso a partir de 2024, uma vez que ele entende que o programa já cumpriu com a sua finalidade. Então a gente hoje vai falar aqui um pouquinho do que isso significa, caso passe. Estamos aqui eu, Cristiane, diretor aqui do escritório no Rio de Janeiro, Fabiano, diretor do escritório de Portugal, César Tamião, nosso CEO, e Felipe, que é Felipe Ferreira, sócio do Vasconcelos Arruda Advogado, sócio e nosso parceiro, um dos nossos principais parceiros, para a gente entender um pouquinho o que isso significa, como é que esse programa, como é que se enquadra uma vez isso realmente passando, e também falar um pouquinho do Golden Visa, da continuidade do Golden Visa, porque ele continua, ele mudou bastante o formato, mas ele continua, e falar também sempre oportunidades de negócio, oportunidades de imóveis, e acesso a financiamento no país também. A gente está sempre de olho, sempre monitorando o mercado, não só o mercado português, mas mercado mundo, buscando trazer para vocês aí o que tem de melhor e como proteger da melhor forma as suas famílias e seu patrimônio. Bom, César, queria te convidar para apresentar, então, a Global Trust dentro do nosso guarda-chuva aí de Family Office. Legal. Bom, pessoal, boa noite. Aqueles que não nos conhecem ainda, a Global Trust é um braço do nosso Family Office, que a gente já tem mais de 20 anos atuando no planejamento financeiro e sucessório, através de nossa empresa no Brasil, que, aliás, diga-se de passagem, é importante que seja dito, nós não somos uma empresa de corretagem de imóveis, nós não somos uma imobiliária, que normalmente é esse tipo de empresa que facilita e viabiliza a aquisição de imóveis. Nós somos uma empresa que busca bons negócios para o nosso cliente e mitigar riscos e oportunidades de investimento. E aí, lá nos idos de 2011, 2010, 2011, logo após a crise do Sun Prime, por uma demanda dos nossos clientes, que nós temos na área de gestão financeira, de seguros de vida, de seguros de saúde, e muito focado no mercado internacional, esses nossos clientes demandavam a compra de imóveis nos Estados Unidos, naquela época, que era a oportunidade que surgiu com a crise do Sun Prime, os imóveis caíram a um terço dos valores de mercado, e nós acabamos vendo nisso uma oportunidade, criamos a Global Trust para atuar como uma consultoria especializada na ajuda a esses clientes compradores na aquisição de imóveis naquela época nos Estados Unidos, mas logo depois, em 2014, começamos a atuar também no mercado português, houve um primeiro movimento de pessoas interessadas em aquisição de imóveis em Portugal, entendemos que isso era uma situação importante, uma oportunidade interessante, e isso acabou crescendo bastante, com nossos clientes, as pessoas que acompanham a Global Trust sabem que hoje o foco é muito forte em Portugal, embora tenha uma novidade já de primeira mão aqui para vocês, nós estamos, nesse momento, constituindo uma oportunidade de negócios nos Estados Unidos, que é a Global Trust USA, através de um sócio local, mas com o objetivo, não propriamente de vender imóveis, ou de facilitar, a gente continua fazendo essa operação de facilitar a aquisição de imóveis nos Estados Unidos, mas, na realidade, a Global Trust USA tem o objetivo de captar americanos para virem investir em Portugal. Os americanos tornaram-se, nos últimos três anos, os maiores compradores internacionais em Portugal, e a gente está de olho nisso, e com isso, estamos agora necessitando essa operação lá. Voltando aqui, para explicar um pouquinho sobre a Global Trust, então, ela é uma empresa de consultoria, totalmente isenta de qualquer tipo de conflito de interesse, porque ela trabalha para o cliente e comprador. Então, através de parcerias locais com as mediadoras, ou seja, corretoras de imóveis imobiliários, e com os incorporadores, que aqui chamam-se promotores, nós podemos atingir a qualquer, em qualquer cidade do país, qualquer tipologia de imóvel e atender as demandas dos nossos clientes, que queiram, por exemplo, comprar um apartamento de dois quartos no centro de Lisboa. Nós vamos varrer, dentro de um determinado budget, nós vamos varrer tudo o que há no mercado e vamos trazer para eles cinco, seis, dez, quantas opções tiverem representadas por vendedores diferentes, por imobiliários diferentes. Mas nós vamos ter esse elo de ligação, com total ausência de conflitos de interesse, para que possa esse nosso cliente fazer o melhor negócio. E assim, nós trabalhamos já há quase dez anos e acompanhando o teatro mais importante do mercado. Então, como a Chin Chin disse, essa novidade que surgiu no início do mês, sobre a possível extinção do programa de RNH, quer dizer, evidente e não habitual, do qual eu faço parte, eu faço uso, assim como o Fabiano, eu já vivo, para quem não me conhece, aqui em Portugal há sete anos, e desde que entrei aqui em Portugal como residente fiscal, me inscrevi, é uma coisa muito fácil, você se inscreve pela internet, o Felipe depois pode explicar um pouquinho disso aí, da logística, e você passa a ter esse direito, então, ao RNH, que vem a ser a você não ter qualquer tipo de taxação, qualquer tipo de imposto sobre os ganhos auferidos fora de Portugal. Então, os meus ganhos no Brasil, ou qualquer outro país, sejam ganhos financeiros, sejam ganhos de distribuição de lucros, seja o que for, não são, uma vez que eu tenho RNH, cobrados em Portugal por dez anos. Então, isso vem sendo, obviamente, um dos grandes incentivadores, a gente vai falar um pouco mais disso já já, para que pessoas que queiram buscar não só a qualidade de vida, mas também o incentivo fiscal, tenham vindo para Portugal, e nesses últimos anos, acho que todo mundo está acompanhando, houve um fluxo enorme, de pessoas do mundo inteiro, muita gente acha que é brasileiro, porque é descendente português, porque fala a mesma língua, e que brasileiro, realmente brasileiro, é uma parcela importante desse mercado, mas como eu já disse, os americanos já superaram os brasileiros, na questão de imóveis, historicamente os franceses eram os maiores compradores, então, nós temos aqui uma diversidade enorme de países, e que vão desde chinês, de África do Sul, e por aí vai, a gente vem acompanhando, Fabiano, movimentos importantes nesses últimos anos, e agora, nesse momento, estamos vivendo, um momento, infelizmente, bastante ruim para o mundo, mas que acaba aqui, Portugal se torna uma opção, que é essa guerra que se iniciou, a coisa de duas semanas, em Israel, e a gente já está vendo aqui, eu tenho aqui amigos, Fabiano também, pessoas que são da Polônia, judaica, que têm recebido, pessoas vindo, fugindo de Israel, porque estavam lá, a passeio, ou mesmo morando lá mesmo, buscando um porto seguro, e provavelmente, ainda está muito recente, vai acontecer, se essa guerra perdurar, o que vem acontecendo, já há dois anos, dois anos, com a guerra da Ucrânia, e Rússia, quantidade de russos, e de ucranianos, que vieram para Portugal, e de outros países próximos, Bônia, etc., foi bastante grande, e o mercado português, é muito pequeno, enfim, a gente vai ter chance, de falar tudo isso, não quero cortar aqui, os próximos... Se me permitir, só para complementar, acho que esse teu histórico, ele é importante, mas ele não começou aí, também teve lá atrás, quando a China, pegou de volta a Hong Kong, então o pessoal, os patriarcas que moravam em Hong Kong, vieram para cá em massa, toda a polarização política nos Estados Unidos, começou esse movimento de americanos, então nos anos todos que nós estamos aqui, cada ano é um ano diferente, cada ano tem uma nacionalidade diferente, se destacando como os principais compradores. É verdade, é verdade, é verdade. Bom, enfim, então é isso, então a gente está aqui hoje para falar um pouquinho, dessas mudanças mais recentes, e que englobam, também recentemente, para falar agora aqui com o meu Filipe, as mudanças do Golden Visa, o famoso Golden Visa, que são coisas diferentes, as pessoas às vezes confundem, Golden Visa com o RNH, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e agora hoje o momento aqui é mais quente, aqui é para falar do RNH, mas também temos novidades do Golden Visa, enfim, vamos fluir aqui, Tintin, antes da gente entrar aí no nosso assunto principal do RNH, e até falar do Golden Visa, eu queria que a gente falasse um pouquinho de Portugal, uma vez que o público hoje deve ser de pessoas que têm um interesse maior na moradia, e não apenas no investimento, e quando a gente olha para Portugal, é um dos países mais seguros do mundo, isso para o Brasil, para o brasileiro é um atrativo muito grande, um dos melhores países para se viver, trabalhar e aposentar também, com diversos benefícios, não tem imposto sucessório, continua com alguns benefícios fiscais, então, eu queria antes da gente entrar, perguntar para você, César, e para Fabiano, que já estão aí, seis anos o Fabiano, sete anos o César, o que motivou essa ida de vocês para Portugal, e como é que vocês avaliam esses anos aí, não só vivendo, mas também investindo, vocês dois trabalham e são investidores em Portugal, então, como é que vocês avaliam esse período? Bom, posso começar? Não sei. Vai, vai. Eu estou mais tempo aqui, não é tempo de casa. São sete anos que eu já vivo aqui, um ano em Lisboa, e há seis anos em Cascais. Para mim é o paraíso. eu tenho uma filha que hoje tem dez anos, e na época ela tinha três, e a decisão foi, eu moro do sul do Rio de Janeiro, naquela época, ainda podia ir a quiosque, na barra, tomar as frutas às seis horas da tarde, hoje nem isso mais dá, mas mesmo naquela época, ainda podendo fazer esse tipo de extravagância, tomar um chupinho ali na praia às seis horas da tarde, já era, para mim, assustador. Eu vivia no Rio de Janeiro e com uma criança recém-nascida, então, a decisão de vir morar no exterior, que num primeiro momento, meu destino, a ideia era ir para os Estados Unidos, mas, como eu falei para vocês, a gente, porque já trabalhamos com empresas americanas há muitos anos, eu frequentava há muito tempo os Estados Unidos, tenho vários amigos e tal, então, eu me mobilizei todo, parecia o destino óbvio, para buscar essa segurança, qualidade de vida, parecia ser os Estados Unidos, mas, com o início dos trabalhos aqui em 2014, em Portugal, acabou que eu tive que viver várias vezes, nesse período de 2015, 2016, e na hora que eu decidi ir embora, vir embora, que era 2016, eu já conhecia o suficiente aqui de Portugal, para poder botar na balança, e tomar a decisão, graças a Deus, também essa decisão, e vai e passei, ao Miami, porque ele teria também dado certo, mas ele me dá um trabalhão, um custo enorme, e de green card, e problemas fiscais, e mudança para lá, mudança para cá, escola, não sei o que, então, eu bypassei, porque, certamente, eu ia acabar fazendo isso, muitos brasileiros, que foram viver nos Estados Unidos, e que também não tinham, como eu, tive a sorte, a oportunidade, através da Globo Transporte, de conhecer Portugal, e tomar essa decisão há tempo, mas quem não teve, mas aí com o passar dos anos, Portugal entrando nesse cenário mundial, por alguma razão, porque um amigo veio, porque foi à Itália, passou por Portugal, aí conheceu um pouquinho mais, e viu as vantagens fiscais, inclusive, como a gente vai falar hoje aqui, várias dessas pessoas, essas famílias brasileiras, que foram nos Estados Unidos, fizeram esse caminho, esse triângulo aí, foram para lá, e depois vieram para cá, então, eu não precisei, graças a Deus, passar por isso, e o que mais, o que me motivou, realmente, foi a questão da segurança, e o incentivo fiscal, foi um outro grande motivador, enfim, vou deixar o Padre, eu vou falar um pouquinho também. Acho que são histórias parecidas, ou no mínimo, motivações parecidas, os nossos filhos, tem diferença de um ano, então, eu tenho um filho de nove anos, e acho que a nossa história, resume um pouquinho, um dos principais perfis, de clientes que nós temos aqui, que são casais, com filhos, em idade escolar, e que resolvem, em função da família, da segurança da família, vir morar num lugar, que tem estabilidade política, que tem índices de criminalidade, que colocam Portugal, como o terceiro país, mais seguro do mundo, e isso, para um brasileiro, é difícil de perceber, todos os nossos clientes, que chegam aqui, demoram a entender, o que significa, esse dado objetivo, esse dado estatístico, de dizer, que é o terceiro país, mais seguro do mundo. Tem que desconstruir, algumas coisas, tem que desconstruir, muita coisa, eu digo, para muitos deles, eu digo, que nesse sentido, da criminalidade, o Brasil, estraga um pouquinho, a gente, a gente fica muito tenso, o tempo todo, preocupado com as coisas, desde o trânsito, até mesmo dentro de casa, eu moro hoje, numa casa, enfim, como eu morava, em Porto Alegre, nos anos 80, aquelas casas sem muro, a minha casa, aqui hoje, tem um muro pequenininho, então, é como era antigamente, inclusive, passa aqui, na frente da minha casa, semanalmente, o afiador de facas, aquelas coisas, como era Porto Alegre, também, nos anos 80, então, e para resumir, ou para traduzir um pouco, do resultado, desse fenômeno, de pessoas, que têm filhos, em idade escolar, se mudam para Portugal, e Cascais, obviamente, é um dos principais polos, de atração, desse universo, de estrangeiros, Cascais, é uma pequena, chamada de pequena vila de pescadores, originalmente, mas que hoje, tem 11 escolas internacionais, de tamanho significativo, com mais de 300, 400, 600, 700 alunos, algumas delas, e totalmente lotadas, hoje em dia, para se conseguir uma vaga, numa escola internacional, inclusive, é uma recomendação, para quem pretende, é entrar com uma solicitação de vaga, pelo menos um ano antes, porque as escolas estão lotadas, então, são pessoas das mais diversas nacionalidades, que vêm para cá, assim como o Vinha, assim como o César veio, em busca de tudo, que Portugal tem para oferecer, a gente vem, muitas vezes, motivados, por uma característica, que é o que nos incomoda, no país de origem, no caso do brasileiro, principalmente, ou majoritariamente, questão da violência, mas chega aqui, descobre outras qualidades, quer dizer, além de ser o terceiro país, mais seguro do mundo, é um dos melhores climas da Europa, é um dos menores custos de vida da Europa, se comparado com os Estados Unidos, então, é uma covardia, tem uma... Qualidade de educação, né, também... É um povo super, que recebe muito bem, a nossa, tem uma afinidade, no caso dos brasileiros, tem uma afinidade inegável, cultural, então, isso faz a gente se sentir muito em casa, se eu soubesse, eu tinha vindo já alguns anos antes, eu cheguei aqui, em 2017, e o meu único arrependimento é não ter vindo uns anos antes. Só para ilustrar um pouquinho do que a gente falou, e eu queria também passar a bola aqui para o Felipe, porque é também legal, a experiência pessoal do Felipe, também é interessante, que é diferente da nossa, de ir para Portugal e tal, mas eu agora, estava agora, 30 minutos atrás, jantando com a minha filha, mas falando aqui, pequenininhozinho, 100 metros da minha casa, e ao lado, na mesa ao lado, tinham duas meninas, jovens, 20 anos de idade, falando em inglês, eu falei para mim, a minha filha que estudou na escola americana, nossos filhos, nós estudamos na escola americana, eu falei, filha, elas são americanas, eu falei, elas são americanas, aí eu comecei a conversar com a minha, era uma do Colorado, a outra de North Carolina, das meninas de 20, 21 anos, aquela coisa assim, deslumbradíssima, você vê como é, o americano, eu não ouvia americano, aqui não existia, nem para passear, que dirá uma vez, de 20 e pouca anos de idade, aqui em Cascais, e amanhã está indo para a cintra, ele pediu dicas para ir para a cintra, quer dizer, você vê como é que Portugal entrou nesse cenário, mas Felipe, conta um pouquinho também da tua história, como é que você veio parar aqui, acho que é legal, para o pessoal conhecer. Ok, é verdade, eu ainda cheguei antes do César e do Fabiano, em outra época, peguei em outra fase do país, cheguei em 2008, eu era estudante universitário, fiz aqui faculdade, fiz aqui mestrado, e na época, eu morava já em Cascais, sempre morei em Cascais, a comunidade internacional era muito pequena, especialmente na minha faixa etária, era praticamente nula, e eu senti isso um pouco na época, senti falta disso, hoje em dia é o extremo oposto, quer dizer, a comunidade internacional é quase dominante nessa região, o que é ótimo, é ótimo para famílias que se mudam para cá, famílias internacionais, porque já tem até grupos para receber, e atividades da comunidade expat, como se chama, e portanto, Cascais hoje, e Lisboa também, Portugal em geral, tem uma cara bastante diferente daquela que eu primeiro conheci, e que foi algo que aconteceu aos poucos, mas que de repente teve um grande efeito, enfim, transformador, e não só do ponto de vista da comunidade e das pessoas, mas mesmo da reabilitação da cidade também, hoje em dia, Lisboa e Cascais são cidades mais bonitas, mais reabilitadas, na época ainda tinha muitos prédios antigos, fechados, e que eram prédios históricos da época da Revolução, dos anos 70, e que nunca foram recuperados, porque era uma fase em que o mercado imobiliário ainda não tinha começado o processo em que tem estado nos últimos anos, e portanto tinha uma característica feia ainda na cidade, apesar de que era já uma cidade muito bonita, mas hoje em dia Lisboa vibra, Cascais vibra, e Portugal em geral, tanto com a comunidade nacional e estrangeira que atraiu. Eu acho que isso, inclusive, tem muito a ver com o tema da nossa conversa aqui hoje, para você ver. Eu, nesses sete anos aqui, parte do que eu vou falar, junto com o Fabiano, só eu, por ter vindo para cá e ter construído uma empresa portuguesa e resolver também, além do que a Global Trust faz, que é achar qualquer imóvel e ajudar o cliente em todos os segmentos que ele precisar, dos serviços que ele precisar, seja advogado, seja montador, seja decoração, seja exploração do imóvel, como aluguel, enfim, o que ele precisar, a gente vai ajudá-los, mas a gente também tem uma empresa portuguesa que faz aquisição, construção, remodelação, enfim, de imóveis. E são 16 projetos, sendo 13 prédios e três casas de luxo, onde a gente botou a mão lá e ajudou, como o Felipe falou, para deixar a cidade bonita. Eram imóveis que já... Os dois primeiros, tinham caído, ruído, era meia parede, sem telhado e tal, e hoje são apartamentos de altíssima qualidade, nesse caso, um ruchado, um edifício ruchado e outro principal. Então, assim como nós, né, Fabiano, muitos empreendedores, e aí tem português, tem chinês, tem americano, tem madense, tem inglês, tem de todas, o que mais tem aqui ao longo desses anos vem sendo... vem sendo... as incorporações vem ajudando o embelecamento da cidade. E isso tem a ver com esse tema que a gente falou aqui. Aliás, todos esses temas, que é o tema do Golden Visa, que é o tema do RNH, que é o tema do alojamento local. Já a gente está trazendo aqui um pouco desse assunto aqui, quer dizer, o governo tomou umas decisões alguns anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, que ajudaram bastante nessa modernização da cidade, nesse fluxo de pessoas para cá, no aumento aqui da economia, na melhoria da economia, do poder atletivo, etc. E agora está fazendo alguns ajustes, vem fazendo alguns ajustes, talvez até para controlar um pouco, a gente estava discutindo isso aqui anteriormente, até para controlar um pouco essa demanda. Enfim, óbvio que tem interesses políticos aí, a gente vai entrar aqui nesse mérito, mas são movimentos que podem impactar, podem até ser oportunidades para algumas dessas pessoas que estão nos ouvindo e têm essa intenção, têm esse objetivo, já têm esses planos de virem para Portugal. Talvez seja um momento agora de dar olhar com mais agilidade. Enfim, vamos dar seguimento. Aproveitando essa oportunidade aí, né, César? Anne, coloca aquele slide das infraestruturas em Portugal. Para quem não sabe, além disso tudo que o César já falou, Portugal é o 15º país com melhores infraestruturas no mundo. Então, quando você pensa em viver, quando você pensa em levar a sua empresa, quando você pensa em levar seu filho para estudar lá, estamos falando aí de infraestrutura rodoviária, quarto melhor país do mundo. Infraestruturas aeroportuárias também. Pega a qualidade aí da educação, qualidade das universidades. Hoje, Portugal ali, a região de Lisboa, Carcavelos, tem a universidade mais moderna da Europa, que é a nova de Carcavelos. 52 universidades em Portugal aceitam o Enem como forma de ingresso. Então, isso tem sido um atrativo grande para levar, atrair estudantes internacionais para Portugal. Mesma coisa se fala do sistema de saúde. Então, é algo que, às vezes, as pessoas não têm essa dimensão de você chegar... Eu acho que é importante também, a gente quer apresar, que a gente tem visto ao longo desses anos, vários clientes, inclusive nossos, amigos, etc., e outras pessoas que a gente nem conhecia, têm usado, como você falou, têm trazido a sua empresa, têm aberto uma filial aqui em Portugal. Mas Portugal tem um mercado pequeno. Não é o mercado português, é o mercado europeu. Portugal é uma porta de entrada para essas empresas que querem se estabelecer ou querem abrir mercado no mercado europeu. E aí estamos falando de 500 milhões de pessoas. Funciona quase como um hub para a Europa. Exatamente. Mas a vantagem que esse slide traz aqui é que essas empresas, ao se estabelecerem aqui, têm aí tudo o que precisa, seja para a malha rodoviária, seja rodoviária, seja... Enfim, a logística funciona. Uma das excelências daquele mercado português, da economia portuguesa, é a área de IT, de tecnologia, Portugal, vem sendo considerada já há alguns anos. O Vale dos Silícios, europeu, vamos chamar assim, onde várias empresas estabeleceram aqui. Os nomads digitais, tem acontecido muito esse fluxo, inclusive existem até programas para atrair nomads digitais. A Web Summit, que é a maior feira de tecnologia do mundo, acontece em Portugal e já fixou-se aqui, inclusive, o Red Quarter por 10 anos. Enfim, então, de fato, isso é muito importante e pouca gente sabe disso. Portugal era considerado talvez um país de segunda linha europeu, mas ele está tudo muito bem estruturado, muito bem preparado. E é importante também fazer essa referência aqui aos custos de vida. O Flamengo já falou aqui que é um dos países mais baratos para se viver na Europa. E aqui a gente até traz aqui alguns exemplos que a gente pode comparar com as suas situações no Brasil, por exemplo, a questão de IPVA. O IPVA me chama muita atenção aqui, é muito barato. Isso para andar nas melhores estradas do mundo, que são as quatro das melhores estradas do mundo. A gente tem o IPVA aqui muito em conta. Os médicos são muito baratos, médicos de primeira linha aqui, se você for um particular, você vai pagar 80 euros, coisa que valha. A uma escola, a escola americana, por exemplo, que a gente tem nossos filhos aqui matriculados, é alguma coisa em torno de mil euros por mês. Na semana mesmo, eu tive um cliente em São Paulo, dizendo que a escola americana em São Paulo, britânica, ou no Rio de Janeiro, ou no Rio de Janeiro, enfim, é o dobro. Então, pelo menos. E aí, por aí vai. Então, nós temos aqui a decoração, por exemplo, um assunto aqui que é bastante pertinente. Você consegue decorar de uma forma legal, bacana, com móveis legais, um apartamento de dois quartos ou um 10 mil euros, com forma de 50 mil reais. Então, é muito razoável. Os remédios, essa questão da saúde, a gente falou aqui, isso é importantíssimo. E, aliás, um dos nichos que a gente trabalha bastante é, como o Fabiano falou, famílias com filhos pequenos, etc. Mas tem vários nichos. E um dos nichos que a gente opera muito, eu diria que talvez até na mesma proporção de famílias com filhos pequenos, são os aposentados. Quantos e quantos, o próprio Felipe cuidou disso, vários processos de executivos brasileiros que viviam em vários países do mundo, trabalhando por multinacionais, e que não conseguem mais voltar a viver no Brasil, por todos os motivos que a gente conhece, e elegem Portugal como a cidade, o Lisboa, o Porto, o Cascar, acho que seja, como a cidade mais segura ou mais próxima de viver num primeiro mundo, falando português como se estivesse no Brasil. Eu até costumo dizer que eu acho que para qualquer um que venha para Portugal, qualquer brasileiro que venha viver aqui em Portugal, seja do norte, seja do sul, seja carioca, seja de onde for, eu acho que ele vai se sentir mais bem acolhido e mais à vontade aqui em Portugal do que se fosse, sei lá, um gaúcho indo morar no Nordeste ou um carioca indo morar no, sei lá, no norte, entendeu? Porque existe, a gente sabe que existe dentro do Brasil as rivalidades, os preconceitos, entre ah, um é malandro, outro não quer nada com a Hora do Brasil, outro não sei o quê, trabalhando com o Carioca, não sei o quê, era lá, enfim, e aquilo existe, para o português os caras não sabem diferenciar se é gaúcho, se é carioca, se é paulista, certo? Então a gente é muito, não existe, eu diria, esse preconceito. Bom, enfim, então essa é mais uma referência de quão interessante é viver aqui, não só pela qualidade de vida, mas também por questão de custos, não é? Acho que a gente pode passar ao próximo slide, não é? Ah, nós já falamos aqui, não é? E se você já falou aí rapidamente. Vamos digitais, acabei de falar um pouquinho, enfim, outra coisa também importante são as startups, também hoje tem sido, acho que Portugal, bom, agora com Israel, com esse problema, talvez até seja novamente um benefício para Portugal, vai, porque Israel e Portugal são os dois hubs, né, de startups mais fortes da Europa, né, e possivelmente com essa situação, Portugal até, de alguma forma, se destaca ainda mais, né? Acho que pode passar também, Gani, por favor. E eles sem falar, gente, dessa coisa toda aí, né, da comida, do vinho, do golfe, outro nicho, né, não é um nicho que a gente explore tanto, mas espero que agora venhamos a explorar com a Globo, com o Bolotrans USA, né, existem diversos, né, europeus ou americanos que vêm viver em Portugal e com o objetivo de jogar golfe, né, Portugal é conhecido como um país com maior oferta de campos de golfe de altíssima qualidade. Só que em Cascais, vocês me ajudem aí, que eu me lembro, não joga o golfe, mas tem pelo menos uns cinco campos, né, de golfe, só em Cascais, pelo menos uns quatro, três campos, não me lembro, né, é isso? É isso, é isso, e no Algarve, então, é o maior número de campos de golfe por quilômetro linear, só perde para alguma região específica da Espanha. Na verdade, o que esses nórdicos que vêm morar aqui em função do golfe dizem é que a Península Ibérica é um dos poucos lugares onde se pode jogar golfe o ano inteiro, né, porque o que eu amo Eu acho que só no Algarve, acho que são 46 campos de golfe, se eu não me engano. É um número parecido com esse, né. É, é. Então, é isso, vamos, vamos aí ao próximo ano. Como é? Isso. Bom, gente, vocês devem ter visto, o Golden Visa mudou de novo, a regra agora, recentemente, né, já desde o início do ano estava sendo anunciado, e agora em segunda semana de outubro finalmente virou lei, então hoje não é mais possível o Golden Visa através do investimento imobiliário, mas o Golden Visa continua, sim, tem alguns fundos já se estruturando, a gente está selecionando alguns, o próprio mercado ainda está também acomodando, entendendo melhor o que isso significa, até a gente trazer para vocês, mas sim, o Golden Visa continua, continua sendo uma possibilidade de visto de residência no país. Felipe, antes da gente entrar no RNH, queria que você falasse um pouquinho, né, do que que, o que que está se desenhando aí para o Golden Visa, né, eu sei que o mercado ainda não entendeu completamente tudo, o que que significa esse projeto de lei, os fundos, né, os investidores ainda estão se ajustando, mas queria que você falasse um pouquinho. Ok, o Golden Visa foi um dos programas de incentivo para o investidor estrangeiro que teve muito sucesso em Portugal, aliás, fazendo ligação com a narrativa histórica de cada um de nós, na época que eu cheguei e que Portugal ainda não tinha um impulso muito grande de investimento internacional, era muito pequena essa presença, o Golden Visa foi uma das soluções que o país pensou ao lado do RNH que vamos falar em seguir, para atrair investidores internacionais e esse programa ao longo dos anos teve algumas alterações, algumas, foi redesenhado algumas vezes em função do que o governo entendeu como prioridade e essa última reconfiguração que tem, é uma questão de semanas ainda, desde que foi, desde que entrou em vigor, é fácil de entender quando a gente entende a motivação e o contexto em que ela foi criada, essa alteração do Golden Visa foi criada num contexto de resposta a uma crise habitacional, porque o governo português identificou que o valor da renda tem aumentado e o preço dos imóveis também e para fazer face a isso entendeu que um programa de incentivo ao investimento já não faria sentido que fosse voltado para o imobiliário. Só traduzindo aqui, só traduzindo para o português brasileiro, ou seja, muito importante, renda significa aluguel. Certo, exatamente, portanto, aluguéis, é verdade, obrigado, obrigado, César, pela tradução, aluguéis aumentando o preço de imóvel também, que é um processo natural, na verdade, mas obviamente que isso exclui algumas famílias do mercado habitacional e uma das soluções que foi pensada ou pelo menos uma das ferramentas para combater essa crise que foi identificada foi que um programa de incentivo ao investimento não deveria focar nos imóveis, não deveria mais focar nos imóveis, mas deveria focar em outras áreas da economia e, portanto, a grande característica dessa alteração é que foi excluído o investimento imobiliário direto ou indireto e, portanto, a compra do imóvel seja ele habitacional ou serviços ou o que quer que seja está excluído e o investimento em produtos cujo objetivo principal é investir em imóveis também foi excluído e, portanto, a dúvida é o que sobra e isso ainda está a ser estudado pelos players do mercado e alguns dos fundos que têm esse target de Gold Visa estão estruturando produtos específicos que não sejam voltados para o imobiliário portanto que vão investir em outras áreas da economia sejam empresas algumas têm foco em startups ou seja há várias estratégias que podem se seguir mas que não serão imobiliárias Perfeito Obrigada Eu acho que é interessante Felipe só dar uma atualizada que nem todo mundo talvez esteja tão familiarizado com o que é o Gold Visa mas dizer o que o Gold Visa proporciona para as pessoas com certeza o que tem que ser feito para poder ok isso é importante mas o Gold Visa é um programa de residência na União Europeia e tem uma característica especial que é exigir uma permanência muito reduzida em espaço português no território português que corresponde a sete dias uma média de sete dias por ano portanto permanecendo uma média de sete dias por ano que na prática está druz em sete dias no primeiro ano 14 dias no período seguinte dois anos o investidor mantém um título de residência com acesso por exemplo ao sistema de saúde com acesso ao espaço europeu por períodos de permanência mais alargado e além disso ao final de cinco anos pode pedir a nacionalidade portuguesa através do tempo de residência para o mercado brasileiro que eu imagino que seja o principal que está nos ouvindo hoje esse tem sido um dos grandes atrativos porque o brasileiro tendo o domínio da língua e tendo já uma afinidade muito grande cultural tem acesso a nacionalidade através do gold visa de uma maneira mais simplificada do que outras nacionalidades teriam teriam que passar por exames de língua prova de português e outro tipo de dificuldade alguns mesmo assim esses estrangeiros aceitam o desafio e aprendem a língua e fazem o processo de nacionalidade mas para o brasileiro obviamente isso é muito mais acessível e o golden visa ele é o único visto porque ele é um visto que te permite vir a qualquer momento viver em Portugal se você quiser viver em Portugal fiz o golden visa hoje mas continuo vivendo no Brasil principalmente no Brasil daqui a cinco anos daqui a três anos daqui a dez anos resolvo viver em Portugal beleza você vem se estabelece se torna residente fiscal etc da marcha lá no Brasil então você pode ir uma vez que você tem o golden visa você pode escolher se um dia quiser pode até não querer os outros tipos de visto D2, D7 que é o visto de investidor de aposentado esse não esse quando você tira você tem 60 dias para vir para Portugal senão você está jogando trabalho fora não adianta você querer fazer um visto de aposentado de investidor hoje mas daqui a cinco anos porque tem validade em 60 dias ao parecido certo é isso essa é a principal diferença o César identificou bem deixa por exemplo eu tenho 50 anos vou me aposentar daqui a cinco seis anos e quero viver na Europa aliás não sei se nem Portugal eu quero viver na Itália na Espanha sei lá qualquer desses países do espaço cheio então vou fazer o golden visa hoje porque quando eu me aposentar daqui a cinco anos eu resolvi viver lá para vocês terem vocês terem uma ideia já estamos aqui fazendo um negócio daqui a dez anos praticamente mas eu já vivendo daqui a sete isso que eu estou falando na prática já aconteceu pelo menos com três clientes nossos que fizeram esse planejamento de fazer o golden visa para daqui a três quatro cinco anos se aposentarem já se passaram os anos já se aposentaram e hoje já vivem aqui exatamente nesse regime inclusive dois pessoas muito próximas da gente enfim então isso eu acho que e outra coisa é importante falar do golden visa existem vários programas desses inclusive nos Estados Unidos que é o famoso EB5 mas assim é de longe o golden visa português de longe foi um dos programas mais bem desenvolvidos mais bem criados e bem sucedidos porque ele é preto no branco ele é objetivo fez o que tem que fazer que na época era comprar um imóvel de 500 mil euros e pronto acabou ninguém vai avaliar deixa eu ver se pode se você provar que comprou com dinheiro seu etc e tal tá resolvido já o EB5 americano hoje salvo engano acho que ele era de 500 mil dólares um tempo atrás depois virou 900 mil dólares ele ainda tá em 900 mil dólares e já é um negócio que toma um risco você toma um risco você vai colocar 900 mil dólares em um projeto que o governo americano olhou e disse quem botar dinheiro aqui se tudo correr bem aqui se o projeto realmente gerar não sei quantos empregos não sei o que blá 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 bl a lei, talvez o Filipe Leme também, se não me engano, foi em outubro de 2018 a lei do Golden Visa passou a permitir que certos fundos que eram os fundos como é que é? De risco capital de risco capital de risco alguns deles, desde que cumprissem determinados requisitos, pudessem também ser elegíveis a gente fez vários negócios teve vários clientes nossos que optaram, ao invés de comprar um imóvel preferiram comprar cotas de fundo inclusive o cliente americano brasileiro, americano e assim vinha sendo a gente tinha oferta dos fundos e oferta das casas, das lojas do que fosse, mas a lei agora foi modificada o Filipe ainda faz até de interpretação tem algumas dúvidas ainda mas já existem hoje, já temos alguns fundos que a gente pode oferecer caso alguém tenha interesse acho que Golden Visa é isso continuam valendo as outras modalidades de Golden Visa por exemplo, de investimento que é um milhão e investimento financeiro essa curiosamente caiu também apesar de não ter nada a ver com imóveis não sei porquê mas que era o depósito em conta bancária era um milhão e meio também caiu não entendi porquê porque não tem nada a ver com imóvel mas é fato que deixou de existir mas é que botar um milhão e meio mesmo que existisse botar um milhão e meio capital do estado em Portugal e botar 500 mil num fundo e não botar 500 mil desde que a escolha vem e o mercado já o milhão e meio nunca foi representativo os fundos cresceram bastante em representatividade nos últimos anos e acho que assim será os fundos agora vão ser o principal produto acredito eu e continua também valendo aquela de abrir uma empresa você pode sim pode abrir uma empresa e criar cinco postos de trabalho permanente nesse caso o investimento é de 500 mil é o mesmo dos fundos isso também qualifica e tem outras que são mais residuais de investimento na cultura esses eu não tenho muitos exemplos práticos mas o da empresa científica também pesquisa a modalidade da empresa em alguns casos concretos eu já vi mas aí não é tanto pelo menos na minha experiência não é que o cliente quer o Gold Visa primeiro e depois chega na solução da empresa ele quer a empresa primeiro e depois acaba fazendo o Gold Visa porque acaba criando os cinco postos de trabalho e acaba preenchendo os requisitos e portanto aproveita a oportunidade os fundos já é mais o cliente pode partir da ideia de identificar um produto de Gold Visa e tem várias e o fundo é bastante rápido o processo de investimento também e portanto acho que é esse que vai continuar ok então acho que a gente pode uma coisa que é importante falar também que às vezes as pessoas fazem uma pequena confusão o Gold Visa ele é um visto uma autorização de residência o RNH ele é a situação fiscal então na verdade são programas que se complementam não é uma coisa ou a outra se eu não tenho uma forma de morar em Portugal eu posso aplicar para o Golden Visa e todo mundo sim pode e deve aplicar para o RNH enquanto ele tiver aí disponível para novos para novos residentes não tinha acho que você desculpa acho que você tocou num ponto que é bastante importante ser reforçado e eventualmente até o Felipe falar sobre isso porque é talvez a maior dúvida dos clientes com quem eu converso é que eles confundem a questão do visto com a questão do regime fiscal e acho que isso é importante a gente se aprofundar um pouquinho mais quer falar um pouquinho Felipe sobre isso sim a Tintin falou exatamente a distinção é essa um é um programa de residência e eventualmente de nacionalidade pelo tempo de residência que é o Gold Visa e esse programa não tem qualquer conflito ou qualquer interação com um programa que é de residência fiscal que é um conceito diferente aliás da residência do ponto de vista da imigração e de benefícios fiscais que é o RNH então os dois programas tem sobreposição porque há clientes que fazem o Gold Visa vem morar em Portugal se tornam residentes fiscais e tiram o RNH temos exemplos práticos disso tanto existe sobreposição mas um não depende do outro e um também não exclui o outro então há muitos aliás a grande maioria dos residentes não habituais não são investidores de Gold Visa são simplesmente estrangeiros ou mesmo portugueses que não moraram no país durante os últimos cinco anos tomaram a decisão de residir em Portugal e se inscreveram nesse programa de benefícios fiscais então acho que colocando em outras palavras a pessoa então ela pode ter o Golden Visa e não vir morar em Portugal pelo menos não imediatamente portanto não ser domiciliada fiscalmente aqui e não optar pelo RNH ou por outro lado ela pode vir morar em Portugal não sendo através do Golden Visa sendo através de uma outra permissão qualquer ou de uma dupla cidadania ou de um visto de investidor e daí sim dar a entrada no seu domicílio fiscal e aplicar o RNH ou como você falou a sobreposição ter o Golden Visa de morar em Portugal e aí também dar a entrada no RNH exatamente bom Felipe então a gente já falou aqui um monte de RNH mas no fundo nós não explicamos eu queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas que estão assistindo rapidamente quais são os benefícios do RNH hoje qual o benefício não só para o estrangeiro que vai residir em Portugal mas também é um benefício como você já falou para o próprio português retornar ao país e como é que está sendo vista essa fala do primeiro-ministro quer dizer o mercado imagina que isso deve passar ou não como é que está sendo recebido isso aí mas queria que você falasse primeiro o que é o RNH ok o RNH residente não habitual foi um programa de incentivo criado em 2009 portanto já tem 14 anos de existência com o objetivo de atrair residentes fiscais então pessoas para morar no país não apenas para investir mas para morar em Portugal e a demanda que foi identificada na época e que permaneceu ao longo desses 14 anos foi por pessoas qualificadas e detentoras de rendimento então pode ser o empresário que vai desenvolver a sua atividade em Portugal pode ser o aposentado que vai viver a sua aposentadoria viver os seus rendimentos em Portugal e muitos outros profissionais que vem para cá e beneficiam de um conjunto de benefícios que vamos falar em seguida desde a criação do programa cerca de 100 mil inscritos existem então temos hoje em dia esse dado segundo algumas fontes de 100 mil RNH residentes não habituais em Portugal parece que no passado subiu bastante com certeza eu ia falar 100 mil pessoas só para dar uma ideia para quem não está por dentro a população de Portugal é ao redor de 10 milhões nós estamos falando que 100 mil tem RNH pulando de 1% da população certo? sim é isso aí e entre esses 100 mil inscritos existem portugueses brasileiros franceses italianos suecos enfim todas as nacionalidades que se possa imaginar praticamente então é um conjunto diverso de pessoas que tomaram essa decisão e eles têm em comum o fato de terem vindo morar em Portugal e terem se inscrito no programa temos alguns aqui nessa ligação hoje e o que que significa o residente não habitual a primeira característica que é importante de identificar e o próprio nome não ajuda que é o residente não habitual às vezes sugere a não residência mas é o oposto disso a primeira grande característica é a residência fiscal portanto esse programa é apenas para aqueles que tem residência fiscal tem domicílio em Portugal deveria ser o residente habitual né? é exatamente e então esse é o primeiro requisito aliás os requisitos são apenas dois isso também gera muita confusão tem gente que acha que precisa provar um conjunto de características para beneficiar do programa mas não é verdade são apenas duas a primeira é ser residente fiscal tanto tomar essa decisão e fazer a inscrição e ter o domicílio fiscal em Portugal e não ter residido em Portugal fiscalmente nos cinco anos anteriores preenchidas essas duas esses dois critérios não ter residido e passar a residir em Portugal o contribuinte como é chamado a pessoa que veio aqui morar tem direito de se inscrever no programa e o processo de inscrição felizmente é bastante rápido então a decisão quando a decisão está tomada os passos de implementação são relativamente lineares desde que obviamente a pessoa também tenha aliás isso a gente pode identificar como ele não é um requisito primário mas ele decorre como você tem que ser residente fiscal tem que ter casa em Portugal e portanto para quem está aqui pensando em tomar essa decisão isso vai ser talvez o primeiro ponto a equacionar é qual vai ser a minha casa e aí com certeza a Global Trust vai poder ter algum aconselhamento e casa pode ser de várias maneiras pode ser um imóvel próprio pode ser um um arrendamento como chama aqui um aluguel no Brasil ou outra qualquer configuração mas tem que ter casa tem que então se inscrever como residente nesse endereço para você se caracterizar como residente fiscal em Portugal e no Brasil também não é diferente você deverá estar mais da metade do ano em solo português está certo? nesse caso nós estamos falando de 183 dias isso? esse é um dos critérios há dois critérios de residência fiscal e eles são alternativos o primeiro é o que o César falou que é permanecer mais de 183 dias em Portugal seis meses e um dia mais ou menos essa é a ideia ou seja a maior parte do tempo e portanto ser caracterizado como residente fiscal o outro critério que é alternativo ao primeiro é em qualquer momento do ano ter uma casa em Portugal em condições que façam supor a intenção de utilizar como casa principal um conceito um pouco quase um palavrão mas para dizer que esse imóvel seja ele próprio aluguel o que quer que seja tem condições que fazem supor que você tem a intenção de morar lá e esse segundo critério é aquele que é usado na prática por alguém que tem interesse em se tornar residente fiscal e o que significa que não precisa esperar os 183 dias os 183 dias normalmente jogam contra é para quem não quer ser residente fiscal e é apanhado pela permanência pela intensidade da sua permanência mas para quem toma uma decisão por exemplo quem sair desse webinar e tomar uma decisão de ter RNH vai ser o segundo critério que vai ser mais útil que é dizer ok eu tenho uma casa é lá que eu quero morar e portanto é isso que eu vou declarar em Portugal e depois a gente pode olhar também para os passos práticos que são que essa pessoa tem que percorrer mas sim a caracterização da residência fiscal por uma dessas duas vias não ter morado nos cinco anos anteriores isso é fundamental e preenchido esses dois critérios e feita a inscrição o residente esse contribuinte como é chamado aqui na relação com as finanças recebe um certificado válido por 10 anos em que durante esse período 10 exercícios fiscais 10 anos fiscais vai ser tributado em condições especiais e são essas condições que eu acho que interessa falar e a gente pode distinguir dois grupos de rendimentos que se tornam dois grupos de benefícios um são os rendimentos as fontes de renda estrangeiras então fontes de renda não portuguesas portanto pode ser o empresário que recebe o dividendo do Brasil o investidor que tem investido no Luxemburgo ou onde quer que seja são fontes de rendimento estrangeiras e que não serão tributadas tributadas em Portugal desde que nos termos do acordo que Portugal celebrou com o país de fonte essas fontes de renda sejam tributáveis no país que deu origem e portanto exige uma análise concreta cada caso é um caso e cada pessoa tem o seu conjunto de rendimentos e países de fonte e tem que ser feita a verificação dos acordos para evitar dupla tributação muitas vezes a resposta é que o rendimento não será tributado por exemplo no caso brasileiro a grande maioria das fontes de rendimento não são tributadas em Portugal e o acordo que Portugal celebra com o Brasil diz isso ou seja diz que o Brasil tem competência para tributar esses rendimentos e portanto esse é o primeiro conjunto de rendimentos e de benefícios que decorrem do RNH o segundo conjunto é para rendimentos do trabalho e aí normalmente são trabalhos desenvolvidos em Portugal mas não precisam ser podem ser desenvolvidos também em outros países e são caracterizados por serem altamente qualificados e para esses rendimentos do trabalho seja ele um trabalho através de um contrato de trabalho ou uma prestação de serviços ou outra outra relação em que existe uma prestação de um trabalho ou um serviço a atividade desenvolvida tem que ser considerada altamente qualificada o que significa estar prevista numa portaria do Ministério das Finanças em um conjunto de atividades que foram identificadas por exemplo altos cargos de empresas a área da TI o IT médicos e algumas outras profissões então para todos esses rendimentos e talvez destaque para os rendimentos passivos e de fontes estrangeiras isso é o exemplo prático que a gente mais tem seja pela aposentadoria ou por investimentos que a pessoa tenha no estrangeiro desde que as regras do ADT como é chamado o acordo que Portugal celebrou digam que esses rendimentos são tributados no país de origem e que não pagam imposto deixa eu só fazer um comentário para brasileiro a gente sabe que o brasileiro que investe residente fiscal no Brasil que investe no exterior financeiro investimento financeiro no exterior seja nos Estados Unidos na Europa onde quer que seja em geral se ele está bem orientado essa é uma das nossas atribuições no nosso family office ele vai fazer isso através de uma normalmente faz-se através de uma empresa offshore a pessoa tem uma empresa offshore declarada direitinha bonitinha no Brasil e tem uma conta lá no banco na Suíça nos Estados Unidos o que quer que seja e uma vez investido através dessa offshore ele difere o imposto de renda dentro das regras atuais que aliás estavam para ser votadas essa semana uma mudança no Brasil mas enfim até então o que vale é isso se você tem o dinheiro na offshore você difere o imposto e não paga imposto no Brasil já se você tem o dinheiro investido na pessoa física como brasileiro residente do Brasil aí você tem problemas você tem que recolher o carnelião pagar o DARF toda vez que você tem qualquer investimento desse retornando para a sua conta pagamento de dividendos logo o que que seja então normalmente o brasileiro que investe no exterior se bem orientado ou faz através de um produto de um trust de um minuto link que a gente trabalha bastante com isso através de uma seguradora ou faz através de um offshore bom no que ele vem para Portugal se esse Brasil resolve sair da saída fiscal do Brasil resolve dar entrada fiscal em Portugal não é um bom negócio certo não é não é inteligente ele manter este investimento no offshore porque Portugal enxerga esses países eu digo o offshore num país que precisa considerar um paraíso fiscal Bahamas ilhas de Vigas Britânicas Panamá que é o que normalmente se faz que no Brasil é legal mas em Portugal até é legal só que ele vai tributar 35% desses rendimentos nessa offshore e não vai diferir o imposto então acho que é importante deixar claro o RNH não livra a cara disso o RNH se você mantiver os seus investimentos em um offshore por exemplo de paraíso fiscal é um problema correto? esse ponto é fundamental César Portugal tem das listas negras ou seja lista de paraísos fiscais mais extensas do mundo e para quem quiser nós podemos partilhar depois é realmente uma lista muito extensa inclui todas essas ilhas que o César falou e muitos outros territórios então parte da análise que é feita para quem trabalha conosco com a Global Trust antes de fixar a residência fiscal antes de pedir o RNH é ver qual é a estrutura que o cliente tem antes e nos casos em que existe uma offshore como o César disse tendencialmente essa offshore vai ter que ser desmontada redomiciliada transferida o que quer que seja para evitar o regime jurídico que em Portugal existe para esses territórios e que de fato é caracterizado pela tributação de 35% e muitas vezes com transparência fiscal e direto ou seja não precisa nem o rendimento não precisa nem chegar na pessoa física para ser tributado portanto é é realmente é um ponto importante na prática as pessoas que como eu falei residentes fiscais no Brasil que tem essas offshore com o objetivo tão somente de investir seu recurso e diferir o imposto que para as leis brasileiras faz sentido mas se essas pessoas vem viver em Portugal e aplicam e tem direito ao RNH não faz mais sentido ele ter essa offshore não precisa ele pode muito bem liquidar o offshore e o seu dinheiro na pessoa física não em Portugal porque se deixar em Portugal vai ser tributado deixa na Copa deixa nos famílios aí tem um trabalho que a gente tem que fazer para ajudar essa pessoa mas está tudo certo ele deixa na pessoa física e vai ter direito ao RNH desde que nós estejamos desses parentes fiscais que nós falamos essa lista blacklist então assim a princípio é uma solução relativamente fácil agora caso eu acho que acabou que a gente falou mas não sei se ficou claro então o RNH dá direito a uma isenção de impostos sobre esses investimentos ou recursos ganhos fora de Portugal foi o que o Felipe falou certo bom e se acabar o RNH então se acabar o RNH ferrou agora eu vou ter você tributado em todos os meus investimentos é isso Felipe então se eu tenho investimentos na Luxemburgo na Suíça nos Estados Unidos e eu não tenho mais direito ao RNH então eu vou ser tributado é isso essa pergunta pode ser o pós-RNH que aliás é uma realidade agora para alguns clientes que já desfrutaram dos 10 anos hoje estão chegando lá e portanto o que acontece no dia seguinte no dia seguinte essa pessoa vira mero mortal como todos os outros que estão aqui em Portugal e sujeito às regras de tributação normais e o que a tendência dessas regras é fazer uma comparação de alíquotas então por exemplo se o rendimento é de fonte brasileira e se a alíquota aplicável for de 25% se para essa mesma fonte de renda em Portugal a alíquota for de 28% o contribuinte dessa pessoa vai pagar os 25% do Brasil e vai pagar a diferença vai pagar os 3% em Portugal e portanto vai estar sujeito a uma comparação de alíquotas e depois as alíquotas em Portugal variam em função do tipo de rendimento o rendimento passivo em geral está por volta dos 28% o rendimento do trabalho e as pensões estão sujeitas aos chamados escalões de IRS que são as taxas a tabela progressiva de tributação que vai até 48% mas vamos voltar aqui para a aplicação financeira que o que eu queria antes fez a pergunta para provocar você mesmo e já trazer aqui uma solução tudo tem solução então assim se esse cliente ser essa pessoa que passou a residir em Portugal e tem o RNH e tem seu dinheiro na Europa nos Estados Unidos vamos esquecer o Brasil bom, se é Brasil você já falou se ele tem o dinheiro lá no Brasil ele pode também ter o dinheiro no Brasil está pagando tributação lá se for 25% como você falou e acabou lá o direito do RNH e para aplicações financeiras a tributação é de 28% e ponto acabou não existe outra líquida está certo para aplicações financeiras a tributação em Portugal é 28% então se ele pagou 25% no Brasil ele paga 3% aqui estamos resolvidos mas se ele tem esse dinheiro na Europa e na Suíça e por ser estrangeiro ele não é tributado lá nesse país ele vai pagar os mesmos de 28% que você falou porém existe um dispositivo que eu já até mencionei aqui existe uma forma de investimento que chama-se Unitlink que é uma coisa que não é conhecida no Brasil mas que é extremamente difundida aqui na Europa especialmente em Portugal também nos Estados Unidos a gente conhece bastante isso porque a gente trabalha há muitos anos o nosso braço do Family Office os americanos chamam de Life Wrapper o europeu chama de Unitlink o que é isso aí? é uma conta de investimento dentro de uma seguradora e as leis portuguesas é claro que tem que ter uma seguradora que tenha licença para trabalhar em Portugal então existem várias seguradoras a maioria delas está em Luxemburgo a gente trabalha com essas seguradoras também então desde que você tenha os seus recursos nessa conta de investimento que chama-se Unitlink dentro de uma seguradora aí Portugal permite você diferir o imposto de renda certo? você não vai pagar o imposto de renda como pagaria é uma situação parecida com aquela das offshore do Brasil da mesma forma que o Brasil enxerga as offshore para você diferir o imposto de renda Portugal enxerga o Unitlink para diferir também o imposto de renda e mais no quinto ano se você claro enquanto você tiver com dinheiro dentro da conta lá você não vai pagar nada se você precisar resgatar você vai pagar nos primeiros 5 anos você vai pagar os 28% não tem como fugir a partir do quinto ano essa alíquota cai para 22.4 e no oitavo ano ela cai para 11.2 então existe sim uma forma mesmo a pessoa ou não tendo direito a renda ou já tendo acabado o seu direito depois dos 10 anos existe sim uma forma de você manter o seu investimento protegido de uma incidência de imposto enquanto você não sacar o recurso e a gente também pode ajudar as pessoas nesse trabalho só para as pessoas que estão assustadas desesperadas saber que existe sim outras soluções outro ponto que eu queria também destacar aqui até porque a gente tem aqui também umas pessoas participando dos Estados Unidos inclusive o nosso sócio a Vinda Global para o americano isso não é um iso se caso venha acontecer essa questão com o RNH de ser extinto o RNH para o americano isso não chega a ser um problema por quê? porque o americano já paga a Global Tax o americano que vem a residir em Portugal ele continua pagando imposto de renda nos Estados Unidos no Portugal no Brasil onde quer que seja o americano para onde ele for ele continua pagando imposto nos Estados para os Estados Unidos mesmo que o dinheiro dele esteja aplicado onde quer que seja em Portugal no Brasil na Indonésia ele já paga lá então neste caso Portugal também tem acordo de tributação com os Estados Unidos conforme você falou mesmo a coisa com o Brasil então vai ficar elas por elas porque ele já paga lá os 28 aqui vai meio que zerar se pode dar ele está pagando mais até do que os 28 então a gente está vendo o mercado já enxergou que isso aí para o americano não muda nada para o brasileiro pode mudar se não tomar essas medidas que a gente falou aí mas para o americano já é uma questão que não vai impactar absolutamente nada só para deixar então ainda destacado não é isso? só para a gente encerrar esse assunto do RNH Felipe você falou já dos critérios de quem quiser aplicar para o RNH e quando a gente pensa em possíveis mudanças nesse programa até para efeitos aqui de planejamento o que você vislumbra aí? final do ano ou o que o mercado fala? então assim pensando em planejamento critérios você já falou prazos sim o governo português anunciou já tem algumas algumas semanas a intenção de acabar com o RNH e de fato tem é muito recente publicou uma proposta de lei que é o orçamento de estado que é feito todos os anos e que diz exatamente nessa proposta que no dia 1º de janeiro de 2024 já não existe mais o RNH pelo menos o RNH que nós conhecemos e do qual estamos falando aqui nessa reunião e portanto apesar de estar ainda em fase de proposta e que vai ser discutida durante o mês de outubro vai ser votada em novembro enfim vai seguir o seu percurso e pode ser ajustado pode ir um pouquinho mais para um lado um pouquinho mais para o outro a tendência a expectativa é de que esse orçamento venha a ser aprovado e provavelmente de fato extinguindo o RNH que conhecemos e portanto para trabalhar hoje com um horizonte temporal esse horizonte é 31 de dezembro vai ser o último dia em que os últimos RNHs vão qualificar para o regime garantido garantido seria entrar até 31 de dezembro porque também precisa ser dito que quem tem o RNH como é o meu caso ou quem ainda der a entrada até 31 de dezembro está garantido lá os seus 10 anos certo? isso não tem problema a partir dessa data que seja o primeiro jubil ou lá quando for é que não vai poder mais ser dada entrada e ninguém vai ter mais esse direito a partir dessa data certo? então é por isso que a gente provocou aqui esse webinar porque a gente sabe que tem muitas pessoas que já estão nesse processo aí de namoro amadurecimento há bastante tempo e se bobear esperando virar o ano janeiro, fevereiro ou sei lá o que em algum primeiro semestre em algum momento para tomar essa decisão então sinceramente eu acho que seria uma decisão bem inteligente antecipar o máximo para não correr o risco de perder esse benefício que pode fazer muita diferença claro a situação particular de cada um mas para pessoas que tem aí seus rendimentos seja porque tem investimento seja porque tem sua empresa distribuindo lucro seja porque tem enfim alguma fonte de renda qualquer fora hoje atualmente fora de Portugal é um tremendo benefício você ter 10 anos de total isenção então a gente essa conversa aqui para exatamente criar essa reflexão para as pessoas e apresentar algumas oportunidades porque se essas pessoas vierem e eu acho que talvez seja um bom caminho aí tem outras variáveis que a gente sabe de câmbio é isso é aquilo é mercado que é o mercado que a gente sabe que o mercado você mesmo acabou de falar isso há pouco as ofertas são muito pequenas Portugal é um país muito pequeno só essa história que eu falei há pouco dos ucranianos e dos russos já foi um inferno porque como é que é aquela história se vier 70 como é que é 70 nós tivemos uma reunião uns meses atrás com um dos maiores incorporadores do norte do país e ele trouxe esse número que é um número que é importante quando nós recebemos aqui clientes norte-americanos ou brasileiros talvez o nosso maior obstáculo seja fazer uma comparação de tamanho de mercado porque quem vive num país do tamanho do Brasil do tamanho dos Estados Unidos até entende de maneira teórica que Portugal é um país pequeno mas é difícil de mensurar isso num sentimento mais concreto então esse número é um número importante ele falou que se 40 clientes se 40 estrangeiros chegarem todos os meses no país todo Portugal querendo comprar cada um deles um imóvel acima de um milhão de euros o mercado imobiliário português não consegue não consegue suportar isso tem um impacto já muito significativo no mercado imobiliário nacional todo mês chegando 40 estrangeiros querendo comprar e a gente às vezes está atendendo aqui em simultâneo 10, 12, 15 clientes ao mesmo tempo só o nosso escritório então para mostrar como isso realmente é um mercado muito que tem um grande equilíbrio entre oferta e demanda então e esses movimentos que a gente falou recentes aí de Hong Kong de Ucrânia e agora de Israel isso gera a coisa que já é já é escassa fica pior ainda enfim mas a gente selecionou aqui algumas oportunidades para aquelas pessoas que quiserem usar essa janela que nós temos aí cerca de duas vezes pode botar aí os próximos slides até por situações inclusive próximas pessoas próximas a gente que resolveram de alguma forma por alguma razão colocar de liquidez e tal colocar o seu imóvel no mercado e a gente acha extremamente interessante que está acontecendo um outro fenômeno também que acho que é importante a gente falar que pode ser também uma oportunidade as taxas de juros que nos últimos anos vinham sendo muito baixas e permitiam inclusive as pessoas a gente cansou e fizemos centenas de negócios aqui com nossos clientes tomando financiamento aqui em Portugal uma taxa de 1% ao ano vocês lembram disso nos seminários porém nesse último ano e meio as taxas de juros do mundo subiram bastante e aquilo que era 1,1 em vírgula qualquer coisa por ano hoje virou 4% ao ano novamente para comparar com o Brasil não é nada 4% ao ano não é nada para quem costuma trabalhar com 2, 3, 4 ao mês mas para o português é bastante impactante essa subida de 1% de juros para 4% de juros vocês terem uma ideia nos Estados Unidos hoje se aqui está 4% Estados Unidos está 7% isso aqui é 4% 4% e pouquinho Estados Unidos está 7% então isso é um fenômeno mundial e vem já mexendo pelo menos um ano e meio no mercado e isso trouxe principalmente para o cliente português o mercado para o cliente português que compra baseado praticamente grande maioria baseado nas cestas de financiamento houve uma retração uma retração porque ficou caro para o português pagar esses 4% de juros então neste momento a gente tem a gente vê por parte dos vendedores eu não diria que queda de preços seja uma realidade acho que não mas a gente sabe que existe sim uma flexibilidade uma tolerância uma oportunidade de uma negociação melhor aquele que a gente chama de asking price que é o preço pedido pelo cliente que normalmente estava sendo vendido aliás até a contramão do que eu estou falando a gente teve até um exemplo essa semana de um caso aqui de uma pessoa próxima a gente que o sujeito estava vendendo uma casa para alguns milhões foi lá um cliente ofereceu lá o que ele queria tá bom aí ele achou se sentiu na hora o vendedor pô o cara aceitou assim muito fácil ele está vendendo mal peraí não quero mais vender desistiu de vender apesar do outro estar pagando o que ele estava pedindo aí o outro ofereceu mais 10% do que ele estava pagando milhões e o cara não rendeu então assim acontece disso aí mas eu acho a gente acha a gente está vendo que aquelas pessoas que estão precisando criar até o próprio incorporador que tem que girar tem que vender para poder entrar em outro projeto está mais aberto até então a gente conseguia que 2% às vezes é zero às vezes é zero não tem negócio ou é você paga o que eu quero não tem negócio mas não dá para tirar 10 mil em 900 não dá hoje a gente já vê uma tolerância uma flexibilidade e eu acho que isso tem bastante a ver com a questão das taxas de juros porque o português novamente falando está um pouco fora do mercado hoje então pode ser que a gente tenha aqui alguma janela de oportunidade seja pela taxa de juros seja por uma perspectiva até dessa coisa do RNH dos clientes serem mais tolerantes só para dar uma perspectiva aqui do metro quadrado esse slide é muito interessante ainda que tenha havido correção de preço nos últimos anos mas Lisboa acompanhando Lisboa com outras capitais europeias está muito aquém da média dos valores praticados nessas capitais europeias aqui nada de ser os 10.500 euros menos quadrados 10.500 metros quadrados 10.500 euros por metro quadrado hoje em Lisboa é vendido ali na liberdade o valor da liberdade que é o lugar mais caro que é como se fosse a Vira Soto a Delfi Morena no Rio de Janeiro por exemplo para quem é do rei então é o lugar mais caro essa faixa 10 pode ser 11 dependendo do prédio pode ser um pouco mais pode ser 12 mas 10 é o valor normal mas isso é a média desses países a média de Lisboa não é essa a média é na ordem de 6.000 estou falando das áreas primes as áreas primes de Lisboa então está muito aquém ali de Madrid Barcelona de Paris de Berlim por aí vai então a gente acredita sim por tudo que o próprio Felipe falou quando a gente chegou aqui em 2008 para hoje a cidade é outra está certo a cidade está muito mais bonita modernizada serviços restaurante primeira linha só restaurante Michelin duas, três estrelas tem até um monte dá de banho nas cidades brasileiras por exemplo acho que quer que seja Lisboa tem muito mais do que qualquer uma lá se bobear se juntar todas as estrelas não sei estou falando bobagem para se juntar todas as estrelas do Brasil talvez não dê o que Lisboa tem não estou sem falar dos outros estados das outras cidades de Portugal não sei se alguém tem esse dado vamos checar isso aí são muitos são muitos restaurantes estrelados enfim quando a gente olha por outro lado aqui para o valor dos aluguéis acontece o fenômeno ao contrário hoje a gente facilmente aqui rentabiliza um imóvel na ordem de 6% ao ano enquanto na média dessas cidades é na ordem de 4 4,3 algo assim ou seja estamos 40% assim então sim Portugal ainda é acho que a gente passou no primeiro slide um dos quatro melhores países para se investir no imobiliário no mundo e agora talvez aí com uma janela de oportunidade como falei para vocês em função talvez de algumas do cliente português comprando menos está saindo juros altos as pessoas os vendedores estão mais flexíveis e trabalhando melhor aí talvez com as pessoas de negociações a gente trouxe alguns imóveis aí eu acho que o padrão pode apresentar para a gente deixa eu só avisar aqui César antes a gente vai responder as perguntas pessoal ao final tá as perguntas já estamos acabando aqui e ao final a gente vai responder as perguntas e as perguntas que entraram pelo Instagram também bom são dois empreendimentos na região da Estrela que é uma zona nobre de Lisboa essa região da Estrela dentro da macro região da Estrela a gente tem Lapa e Santos a Lapa é tida como a zona mais elegante mais aristocrática de Lisboa já há alguns séculos desde o século 18 pelo menos são dois empreendimentos de tamanhos diferentes mas destaque para o Vila Infante é um empreendimento de prédios a soma de três prédios históricos um antigo convento um antigo hospital e com essa característica de preservar o Jardim Lisboeta dentro do condomínio então é um condomínio fechado com jardim privado numa zona nobre com padrão padrão de acabamento de topo de gama T1 ainda temos T1 T1 é um apartamento de um quarto apartamento de um quarto o T de tipologia então T1 é um quarto T2, dois quartos e assim por diante então apartamentos de um quarto a partir de 530 mil Anne pode passar o próximo por favor aqui no Príncipe Real para muitos a zona mais charmosa de Lisboa hoje também dentro do centro histórico assim como a Lapa mas o Príncipe Real com toda uma uma pegada mais afrancesada os franceses gostam muito desse bairro fica mesmo ali em cima ao lado da Avenida da Liberdade esse empreendimento fica na rua das Taipas logo ali embaixo daquele mirador que tem entre o Príncipe Real e o bairro Alto e nós temos um apartamento de um cliente nosso o único imóvel a venda no edifício que é um T2 por 695 mil euros um apartamento com garagem o que dentro do centro histórico é uma raridade esse apartamento a gente conhece bem pode voltar Guilherme só um minutinho a gente conhece bem a localização é excepcional nós estamos falando aqui de sei lá menos de 100 metros da Vila da Liberdade com vista inclusive uma vista bacana para o Castelo de São Jorge e tal é garagem como disse o Fabiano que é algo arésimo aqui aliás nesse prédio mesmo só tem duas vagas só tem duas vagas esse apartamento tem uma das vagas então assim um apartamento novo zero é um negócio para quem conhece Lisboa o César falou ele está sem método da Liberdade mais um pouco menos e também ao lado da Praça da Alegria que é um endereço requisitado por muitos mas que normalmente não se consegue oferta então esse aqui realmente é um apartamento especial em termos de acabamento em termos de padrão construtivo estilo arquitetônico mas acima de tudo em termos de localização e 100 metros também do Principial e também do Chiado ele está bem no meio ali dessa área bom maravilha acho que a Tintin pode falar melhor desse apartamento que ela conhece por dentro né Tintin esse apartamento é nessa numa região é muito próximo dessa é quase a mesma região que o Fabiano comentou Príncipe Real ali embaixo do Mirador de São Pedro de Alcântara subindo entre Liberdade e Mirador de São Pedro de Alcântara muito pertinho da Praça da Alegria também com vista né um apartamento incrível de uma cliente nossa foi todo reformado o prédio foi reformado tem elevador tem garagem então acho que é alguma coisa assim muito muito especial a região é muito tranquila né apesar de você estar no meio do Príncipe Real é uma rua muito tranquila só de morador é um T2 120 metros quadrados todo reformado altíssima qualidade né topo de gama como o português chama 990 mil euros então e pronto né gente isso é uma coisa que a gente acabou não comentando aqui como o mercado em Portugal principalmente Lisboa Porto é muito pequenininho né as pessoas acham que tem muita oferta mas não tem né na verdade a demanda é gigante é o mundo inteiro olhando para Portugal principalmente depois de de pandemia guerra da Ucrânia talvez aconteça a mesma coisa agora não sabemos mas passa a ser os holofotes viram para Portugal então a gente tem uma demanda que é muito grande e uma oferta que é muito pequena e aí a gente tem uma quantidade grande de clientes chega para mim chega para o Fabiano querendo imóvel às vezes já pronto e não tem tá então isso de fato é uma raridade né imóveis como a gente está mostrando aqui já prontos agora temos acessos a empreendimentos temos acesso ao mercado todo a gente trabalha com total independência em Portugal né a gente gosta de dizer que a gente senta na mesa do mesmo lado que o cliente e a gente vai buscar sem nenhum conflito de interesses o que melhor cabe ali dentro do projeto dentro do orçamento de cada um esse apartamento ele está a alguns metros de distância do outro que a gente mostrou anteriormente certo e aqui a diferença de valores deve ser a área né que esse apartamento aqui é bem maior que o outro certo mas basicamente estamos aqui de mais ou menos o mesmo o mesmo valor por metro quadrado é a mesma história o prédio excelente o visto excelente a localização excelente e é como a Tintin disse né esse aqui está todo reformado está muito bonito enfim a questão de budget de tamanho que a pessoa busca mas são duas grandes oportunidades até porque estão inseridos na mesma região no mesmo local com padrão de construção também bastante semelhante né são duas belas oportunidades isso em Lisboa né bom aqui aqui Cascais eu não sei para aqueles que conhecem Cascais ou que não conhecem tão bem Cascais existe a região do centro histórico de Cascais que é o bairro dos bem lembrados acho que o bairro o nome do bairro diz muito da região né porque é uma região de charme de vida a pé é a região onde fica o nosso escritório onde o César vive eu vivo aqui a 400, 500 metros dessa região do centro histórico é para mim e acho que o César concorda comigo é a melhor região para se viver em Cascais e talvez uma das melhores para se viver do país como eu falei Vida a pé é um bairro bastante horizontal do ponto de vista urbanístico os prédios que existem são dessa altura isso é um edifício que tem dois andares o andar térreo e o primeiro piso e aqui a gente fica a 200, 300 metros do parque 200 metros do parque Marechal Carmona que é o parque do centro do hipódromo a 5 minutos caminhando das praias do centro histórico de Cascais é um apartamento de dois quartos num prédio novo moderno que também é uma raridade o centro tem a característica de apresentar imóveis mais antigos mesmo que reabilitados mas pelo menos com características arquitetônicas de prédios mais antigos mais clássicos são quatro apartamentos desse prédio esse é um T2 ele tem algumas peculiaridades ele tem garagem um bom depósito na garagem no subsolo e ele tem um jardim duas vagas ele tem um jardim de quase 60 metros quadrados com uma piscina privativa aquecida e uma curiosidade se eu vou cometer aqui uma inconfidência mas um dos proprietários aí é um artista português famoso desses de Hollywood assim que qualquer pessoa que olhar a cara reconhece facilmente acho que só tem um né só tem um só tem um mas esse prédio esse apartamento realmente é um eu diria que é um tesouro uma joia no centro histórico de Cascais pena que essa foto está num dia cinzento não combina não combina com a memória que eu tenho de Cascais mas é verdade é um belíssimo apartamento ah e acho que tanto esse quanto o anterior inclusive vocês viram que estão decorados e os proprietários querem vender topam né se a pessoa quiser vender inclusive imobiliário de altíssima qualidade esse empreendimento esse empreendimento Lisboa então se Lisboa se Lisboa é atrativo por todas as razões que nós já falamos do ponto de vista de budget dependendo do orçamento o porto pode fazer mais sentido esse pra mim é o melhor edifício hoje do norte do país aí incluindo todas as cidades do norte do país é o empreendimento Evolution nós temos muitos clientes que investiram aí todos eles bastante satisfeitos prédio com padrão de acabamentos a construtora pra mim a melhor construtora o melhor incorporador também do norte do país padrão de acabamentos dele é incomparável tem características que a gente pode falar bastante mas pra destacar que o acesso à garagem aqui a garagem em Portugal até pelo tamanho do país pelo tamanho dos prédios são garagens sempre muito acanhadas muito estreitas de difícil manobra esse aqui parece que você está dentro de um centro comercial então ele as garagens são muito amplas os acessos muito generosos ele tem uma fachada toda ela num material metalizado com uma durabilidade incrível é um material que é utilizado muito em algumas revendas da Porsche ele fica numa região de praia como eu falei aproximadamente 3 quilômetros da praia uns 4 quilômetros do centro histórico do porto e ainda restam 4 apartamentos à venda apenas nesse empreendimento que são de 170 unidades e entre esses 4 apartamentos todos eles são T3 quer dizer 3 quartos a partir de 700 mil euros dos andares mais altos com vista aquilo que eles chamam de vista desafogada você vai ter uma vista por cima dos telhados dos prédios que estão ao lado é uma zona excelente para se viver matosinhos tem uma qualidade de vida incrível e muito perto de tudo quer dizer perto do aeroporto perto do centro histórico do porto muito bem só para aproveitar aqui para a colaboração aqui do nosso amigo Newton foi o Google que está me dizendo aqui o seguinte em Portugal são 38 restaurantes que tem uma ou duas estrelas Michelin então não estava errado não no Brasil são 14 desculpa são 14 sendo que 10 ficam em São Paulo e 4 no Rio de Janeiro quer dizer Brasil com 200 e não sei quantos milhões de pessoas não sei quantos milhões de metros quadrados tem 14 Portugal com 10 milhões de pessoas que cabe dentro de Pernambuco tem 38 então dá para dar uma ideia do que a gente está falando do que aconteceu com Portugal nos últimos anos e como anda isso aqui vamos responder as perguntas pessoal Flávio pergunta o seguinte conforme foi comentado se o RNH isenta o rendimento de uma aplicação financeira que seja tributável no país onde foi gerado e supondo que um brasileiro detentor do RNH só possua um tipo de aplicação financeira no Brasil que possua a característica isenta de imposto no Brasil por exemplo aplicação LCA letra de crédito imobiliário este rendimento seria taxado em Portugal não Flávio se a pessoa tem o RNH e tem uma aplicação financeira sendo ela tributada ou não do Brasil ele não vai pagar nada em Portugal não tem que pagar nada certo então assim a resposta é não vai ser tributada em nada tem uma pessoa aqui que é a Selva perguntando se na região norte Guimarães nós temos algum imóvel sim como a gente até mostrou agora por acaso o Porto que é na região norte enfim só fizemos aqui alguns apanhados para julgar que a gente tem principais demandas que são Lisboa Cascais e no Porto mas aonde por que você queira ter um imóvel em Portugal a gente tem condições é só entrar em contato conosco aí a gente vai já já colocar aí se aliás quiser botar aí até na tela por favor os nossos contatos para as pessoas já irem tirando foto ou anotando a gente pode ajudá-la sim tem uma outra pergunta aqui da Andréia dizendo o seguinte Felipe me ajuda esse caso o caso eu preciso aqui para quem é residente fiscal nos Estados Unidos quais são as vantagens do RNH enquanto válidos os prazos de isenção pago imposto nos Estados Unidos e não pago mais nada em Portugal não tenho que fazer nenhuma compensação em Portugal tendo o RNH como ele é hoje enfim não né se ela já paga é exatamente a mesma lógica do cidadão americano porque os Estados Unidos tem global tax não só para o cidadão americano mas também para o residente dos Estados Unidos detentor de green card então a mesma lógica se aplica esse cidadão será tributado em bases globais nos Estados Unidos mas em Portugal será isento desde que o rendimento seja tributável no país que deu origem e sendo americano certamente será e particularmente se o rendimento for de ponte americana não será tributado em Portugal enquanto durar o RNH e eventualmente como o César comentou eventualmente mas aí depende do tipo de rendimento mesmo no pós-RNH o impacto pode não ser significativo mas isso depende um pouco do caso concreto acho importante responder a segunda questão da André André é nossa cliente querida e ela está perguntando também se ela pode solicitar o RNH com a casa dela ainda em construção ok isso é uma pergunta interessante importante e tem que fazer uma distinção deixa eu trazer um parênteses desculpa Felipe deixa eu trazer um parênteses acho que é importante responder essa pergunta levando em consideração pessoas que tenham alguma nacionalidade europeia e pessoas que não tenham nacionalidade europeia era exatamente aí que eu ia porque essa é a distinção prática que vai ser importante especialmente numa eventual corrida para registrar um domicílio fiscal porque o acesso é diferente consoante se tem um passaporte europeu uma nacionalidade portuguesa também é diferente ou não ou se não tem apenas um passaporte brasileiro um país terceiro começando pelo brasileiro que talvez seja a maioria que está nos ouvindo para se hoje em dia as finanças que a autoridade tributária é o que vem a gente da receita federal em Portugal tem uma orientação antigamente não tinha mas de um tempo para cá tem de que só aceita o registro de residente fiscal desde que o contribuinte essa pessoa que declara morar em Portugal tenha e não seja europeu tenha ou um visto de residência ou um título de residência ou uma manifestação de interesse que é a terceira forma de ter acesso à residência em Portugal e portanto será provavelmente uma dessas três soluções que o brasileiro ou estrangeiro não europeu procurará visto o título de residência ou manifestação de interesse já o estadão europeu o estadão da União Europeia faz um processo diferente que é presencial e é feito no município de residência de tirar um certificado de residente da União Europeia e esse é o documento que é usado para configurar o domicílio fiscal o estadão português já tem uma terceira via de acesso que é o cartão de cidadão e que passa pela alteração da morada do cartão de cidadão e respondendo agora concretamente sobre o imóvel em obra depende em qual dos três casos a André se enquadra ou uma pessoa qualquer se enquadra porque através de um desses três temos que configurar os requisitos mas não é ou seja não é inconcebível que seja usado esse imóvel dependendo também da fase de construção se for apenas um terreno já é mais difícil mas se for um imóvel em fase final não me choca que possa ser usado é um empreendimento de tamanho médio com mais de 20, 30, 40 unidades mas que vai ficar pronto nos próximos 10 ou 11 meses podemos ver depois os casos concretos mas sim em princípio quer dizer não é necessariamente a melhor solução talvez a melhor solução seja mesmo uma habitação mais temporária mas dependendo das circunstâncias pode ser que pode ser viável tem uma última acho que mais uma pergunta aqui que a Priscila acabou acabando o RNH o brasileiro pode financiar o imóvel é assim uma coisa não tem nada a ver com a outra o RNH a gente falou aqui são esses benefícios fiscais etc mas a questão mas a questão de financiamento de imóvel está aqui em pauta o financiamento é oferecido pelos bancos seja brasileiro seja chinês seja americano seja quem for desde que comprove ao banco a origem dos recursos e que tenha lá o lastro suficiente para financiar o imóvel sem problema nenhum com o RNH com o Gold Visa ou não enfim o banco não entra nesse mérito para que qual vai ser a utilização do imóvel ele quer saber se a pessoa o estrangeiro tem condições de honrar aquela prestação que vai ser assumida e que em geral os bancos fazem uma conta para que você tenha pelo menos uma renda de três vezes o valor da prestação o financiamento normalmente ele é oferecido até 70% para estrangeiros para quem reside aqui esse número pode ser maior pode ser 90% mas para estrangeiros normalmente até 70% o banco vai nós trabalhamos com alguns bancos aqui locais ajudamos também nessa questão do financiamento na maioria dos nossos clientes comprou com o financiamento e em geral também mesmo com essa taxa de juros agora um pouco mais alta se a pessoa comprar para investimento e alugar o imóvel o aluguel em geral é suficiente para pagar a prestação do financiamento e ainda sobra um recurso os financiamentos aproveitando para falar um pouquinho do financiamento os financiamentos normalmente vão até os 75 anos de idade da pessoa então se a pessoa tem 60 pode financiar por 15 anos se tem 50 por 25 anos no máximo até 30 anos tem bancos que fazem exigências de seguro de vida outros não fazem então a gente tem que entender tudo isso aí mas nada a ver com a RNH fique tranquilo que o financiamento continua valendo mais alguma complementando César só complementando o financiamento está disponível para residentes e não residentes então como o César falou é para todos de certa forma desde que comprove os rendimentos é necessário acho que tem mais duas tem uma aqui também olha sendo italiana entendo que é uma brasileira com passaporte italiano mas com apartamento em Lisboa não tem rendimento em Portugal domicílio fiscal é no Brasil acha válido dar entrada no RNH aí depende do projeto de vida de cada um sim se ela pretende vir bom para dar entrada no RNH tem que ser residente fiscal em Portugal se existe a intenção está certo de vir morar em Portugal sei lá daqui a um ano por exemplo daqui a dois anos talvez fosse interessante sim dar entrada concorda Felipe na residência fiscal e consequentemente fazer o RNH é um pouco do que a Cris falou depende do seu objetivo de vida se é viver aqui acho que sim não perderia essa chance não sim concordo tem que estudar primeiro ver a motivação depois estudar os cenários e a nota que eu posso dar é que com esse conjunto de nacionalidade europeia e imóvel em Portugal tem um acesso mais rápido para o RNH e portanto se fizer sentido tem um acesso que pode ser implementado que ainda há tempo para implementar mas que pressupõe de fato a residência fiscal em Portugal ainda no decurso desse ano de 2023 tem uma pergunta aqui também Felipe acho que é boa concluído o prazo do RNH ou seja depois dos 10 anos a tributação em bases globais em Portugal será em torno de 50 55% depende do tipo de rendimento da estrutura de rendimento se for rendimento passivo como que foi o foco dessa reunião o investimento a aplicação a tendência é que seja aplicável a taxa de 28% se for rendimento do trabalho ou pensão de aposentadoria vai seguir os escalões do IRS e depende do quanto se ofere por ano a tabela é progressiva até 48% para cima do 48% ainda existe uma taxa de solidariedade para os rendimentos mais elevados então tem que ver o caso concreto a taxação média é bastante mais baixa do que isso obviamente mas aí depende de quanto ofere essa pessoa ok prazo para obter o RNH Felipe alguém que já tenha o passaporte europeu não depende de Golden Visa quanto tempo é necessário isso é uma outra pergunta aqui do Marcelo para a obtenção do RNH é rápido não? é vai ter que ter uma habitação tem que pensar nisso mas admitindo que tenha o endereço para declarar vai precisar de uma viagem para Portugal para fazer uma reunião presencial eu diria que em questão de 3, 4 semanas é viável ter o estatuto e tem uma pergunta aqui há um ponto prévio que eu não comentei que é tirar o número fiscal na verdade começa aí tirando o número fiscal mas eu diria que mesmo assim mesmo assim eu diria que 3, 4 semanas numa perspectiva de aceleração e mais agressiva é viável confortável é um pouquinho mais considerando que alguém que comprou um imóvel já tem um NIF não, exatamente quem tem imóvel já tem um NIF no caso aqui a pessoa o Marcelo eu sei que ele tem NIF exatamente ele comprou o imóvel então sim você tendo o passaporte o Marcelo já tendo o NIF basicamente é estabelecer a residência e aplicar para o RNH é um processo como você falou realmente rápido e aqui também do Javier pelo que eu entendi se uma pessoa tem atualmente o RNH depois de 3 anos a partir de quando perderá esse benefício bom, se eu entendi bem se a pessoa tem esse RNH já há 3 anos ela vai perder o benefício daqui a 7 anos porque o benefício é por 10 anos mas veja bem vale o ano fiscal então se você está há 3 anos vamos supor que tenha sido aqui em julho de 2020 a pessoa passou a ser residente fiscal e aplicou para o RNH vai contar 2020 de julho a julho 2020 já foi um ano vai ser 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 28 em 29, 31 de dezembro de 29 você perde o direito ao RNH é isso aí é ano fiscal eu acho que acabou e para complementar isso isso aparece claramente no certificado que é emitido é o ano é o ano de fim do estatuto então essa informação para quem tem o estatuto pode ser verificada no certificado de residente não habitual nem reparei isso tem uma última pergunta aqui que não tem exatamente a ver com o que a gente está falando mas acho até importante vocês dão suporte a algum tipo ao processo de validação de diploma médico em Portugal gente assim nós temos uma uma rede de parceiros enorme então caso a caso a gente pode falar depois estamos juntos em todas as etapas do processo não só de visto golden visa indicamos parceiros temos algumas formas de trabalho e de e de fi buscamos o imóvel para a pessoa indicamos advogado ajudamos na abertura da conta do banco acesso a financiamento absolutamente tudo até depois da compra do imóvel pós-venda a gente está junto para colocar o enxoval no imóvel mobília tudo se for necessário então o importante é começar a fazer o movimento o importante é planejar esses são os projetos que a gente vê que são os mais bem sucedidos bota os contatos da gente aí Anny por favor então estamos aqui à disposição para seja aí qual for o assunto a gente conversa e se não for conosco a gente indica então acho que é isso né César Fabiano Felipe acho que foi bom né tivemos aí uma interação boa muita gente participando aqui né enfim obrigado por todos pela presença e estamos disponíveis aqui a qualquer momento a gente aqui não tem dia não tem hora né 7x7 24x24 trabalhamos em Portugal mas somos brasileiros e aqui ninguém aqui tem medo do trabalho não e no Brasil é você entendeu a piada né a gente não é à toa que o nosso advogado eu entendi eu entendi o nosso advogado aqui ainda que esteja feliz como nós aqui em Portugal né Felipe mas tem a raiz aí carioca e é rápido né a agilidade faz toda a diferença a gente percebeu isso né aqui nesse mercado de trabalho e acho que por isso nossos clientes estão bem contentes contem conosco obrigado boa noite obrigado Felipe pela participação pela disponibilidade muito bom muito obrigado gente foi um grande prazer um abraço a todos tchau 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 gente tchau 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 E aí